O meu Deus foi muito mais alegre, de amor em meu coração, já não gosto mais, eu vou ser de ti, O meu Deus foi muito mais alegre, de amor em meu coração, já não gosto mais, eu vou ser de ti, O meu Deus foi muito mais alegre, de amor em meu coração, já não gosto mais, eu vou ser de ti, O meu Deus foi muito mais alegre, de amor em meu coração, já não gosto mais, eu vou ser de ti, O meu Deus foi muito mais alegre, de amor em meu coração, já não gosto mais, eu vou ser de ti,